Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui fazer mais uma metazinha da nossa banca, que começou com 6 dólares e um quebradinho. Fechamos o último vídeo aí com quase 14, né? Pra gente ter um negocinho de uma entradinha aqui, já estamos com 14,7. Então vamos botar uma meta aí, certo é 2% ao dia, tá? Vamos fazer uma meta aí de 5%, 10% no máximo. Beleza? Vamos ver até quanto a gente durar essa banquinha aí. Beleza? Obrigado a todos os inscritos aí no canal. Deixe seu like, seu comentário, isso é muito importante pra gente. Não esqueça de compartilhar aí o link. Laça moral aí pra gente alavancar o canal também, né? Vamos lá, 14,7. Vamos fazer mais 10% da banca. 10%. 15,47. Vamos bater 20%, bingo. Mas a meta vai ser 10% ao dia, valeu galera? Botar a meta. Tá fazendo 20? Aí tem gente que, pô, fala, pô Leandro, tô zerando minha banca, tô zerando minha banca. Vamos no nosso 10%, 5%, vai do seu limite aí, galera. Eu sou meio doido aqui, às vezes eu vou lá, faço 20%, passo dos 20%, entendeu? Vamos que vamos. Se não tem a conta na Deriv, né? Tá aí. Abre a sua conta. Treine na conta demonstração. E vai que vai. Hoje eu vou fazer aqui no par ou ímpar. Par ou ímpar. Beleza? Vamos fechar com o ponto. 15,47. Beleza? Vamos lá, entrada de 0,35. Não, vamos pôr o ímpar. Vamos fazer uma entradinha nele aqui, valeu? Não, 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 pôr o ímpar, não. Vai fazer uma entrada aqui no par ou ímpar. Mas, vamos fazer no acima, baixo. Tem o sobe e desce também, beleza? Aí você vem aqui, ó, índice e volatilidade, eu botei 10. De um segundo, acima, abaixo. Um tique, previsão do último dia. Vou começar aqui, botar o 2. Beleza? Acima de 2, a gente ganha 34,3%. Banco de pagar isso aí? Deixar lá na caderneta de poupança. Vamos lá, aplicaçãozinha. Vamos lá. Deu a primeira, deu ruim. Vou ensinar uma parada aqui que eu costumo fazer. Agora eu não fiz, deu logo a entrada. Eu costumo ver aqui quando saio 0, 1, 2, acima. Em seguida, eu saio 1 acima. Beleza? Então, 9, 7, só número alto. 1, 4, 4. Vamos voltar no número baixo ali. Eu saio acima. Beleza? 5, 7, 3. Quando saio 0, 1 ali, ó. Aí eu saio. Beleza? 13,99. Vou pegar mais uma, que saiu 2 ali. Ó, gente, ó. Vamos aqui. Tipo, ó. Se você falar, pô, minha banca tá pequena. Não dobra. Repete o seu valor. 70 centavos. Volta pro 0,35. 0,35 pra poder ir recuperando. Entendeu? O bagulho dá um trabalhinho, galera. 3 e meia da tarde. Vamos lá. Vamos lá. 1. Aí a gente volta pra onde? 0,35. 0,35. Ó, 7. Quando sai um número baixo ali, ó. 2, 4. Deixa eu sair 1 ou 0 ali. 0. Vou sair. Ganhamos aqui. 1. Bora. Nem contei ali, ó. Fui direto. 14,10. 0. Ó, vambora. Que às vezes vale 0,2 vezes. Entendeu? Only Daps. Only Daps. Only Daps. Only Daps também é bom pra caramba. E paga bem. Eu vou sempre pra baixo, sempre pra baixo. Uma hora vai dar bom. Por isso que às vezes que a banca é pequena, fica ruim de ficar... Fazendo o martigalho. Só que a banca paga 277%. Entendeu? Vou fazer aqui. 15. 15,47. 14,11. Aí com a banca pequenininha a gente demora a bater a banca. Ah, merda. Demora, mas... Vamos que vamos. Se quiser, muda a operação. Pô, Leandro, vou no outro aqui que eu acho bom. Manda aí pra mim aí. A gente testa aqui. A gente tenta fazer. Vou fazer outra entrada de 70 centavos. Beleza? 14,30. Esperamos. Volto para 0,35. Para o que eu dei duas entradas, nem contei ali, de 0,70 centavos. Saiu dois, saiu até atrasado. Bora. Bora ver se a gente fecha os 15,47 aí. Nem contar, não. Vou sair direto. Vou nem contar. Vou dar uma olhadinha. Outra. 9 pode vir um número baixo. Bora, 15,47. Ai, meu Deus. O que é isso que acendeu aqui? Esse bagulho me bugou. Ó, qual foi? Se você botar o número 3, a porcentagem aqui, ó. Maior. Estava pagando 34%. Já dobra pra 61%. Vou lá nele, ó. Aí. 43 centavos. Viu? O lucro, ó. Vou botar nele, ó. Agora eu volto pra 0,35. Beleza? Volto aqui pro número 2. E vamos acima. 14,71. Quase lá, galera. 9, 9. Vocês dão uma olhadinha lá nos shots, sabe? Pede pra eu botar um vídeo de gato. Dá moralzinha lá. Curte, comenta, compartilha. Manda pro amigo. Dá uma moral pro canal. E devagarzinho a gente vai. Devagarzinho, devagarzinho a gente vai indo. Aumentando a banquinha que começou com 6 e pouco. 6 e pouco. 6 dólares e pouco. Estamos quase batendo a meta, hein? Quase batendo a meta. Vamos lá. Vamos fazer com... 15,47. 55. Passamos a meta, galera. Passamos a meta. Tá aí, ó. Batemos a meta. A gente tinha que fechar com 15 dólares e 47. Fechamos com 15,55. Dá pra fazer? Dá, tá aí, ó. 10% da banca. 14,7, né? A gente começou. 14,07. Mais 10% da banca. Pô, mas se você fizer também 2% ao dia, tá bom demais, né? Tá bom demais. E é isso. Deixe seu like, seu comentário, compartilha aí. Se não tem a conta na Dev, o link tá na descrição do vídeo aí. Abre a conta. Demonstração. Tem lá 10 mil dólares na conta demonstração. E é isso, galera. A prática, mas a última aí, ó. Momento do zoião. Fechar 16, será que a gente consegue, ó. Vamos lá. Momento do zoião. Momento do zoião. Predicou o nosso amigo Carlos Queiroz. Fiera brabíssima. Fiera brabíssima. E gente muito humilde. Orgulho de ser, ó. Amigo do Carlos Queiroz. E tá aí, ó. Momento do zoião. Era pra gente fechar com 15 dólares e 47. Estamos fechando com 16 dólares. E quanto tem ali? 16 e... Não, 15 e 68. Não, tinha que fechar com 16. Apertei o troço ali sem querer. O automático, automático, galera. Molho, automático. Não, agora vai ter que fazer o 16 ali de novo, ó. 15 e 95. Não vou tirar aqui, não. Vamos fechar aí com 16 que tava ali, né? Vambora. 16 e 22. 16 dólares e 22 cents. Era pra gente fechar com 15 e 47. 16 e 42. Então, na realidade, a gente fez, ó. 14.07. 07, cabeça. 07. Vezes. Fizemos mais de 20%. 20% daria... Ih, mano. Eu arrumei aqui. 14, peraí. 14, 07. Ah, meu Deus. Vezes. 20%. E aí, meu irmão. O que eu tô arrumando aqui? Não tá entrando no ponto ali, não. 14, 07. 15, 07. Mais, mais. 20%. 20%. 16, 88. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Ah, esse movimento do zonhão. E estamos aí com 17 dólares e 3 centavos. Mais de 20% da banca. Tá bom? Momento do zonhão do nosso amigo Carlos Queiroz. Valeu, galera. Obrigado a todos aí que seguem o canal. Não sei se o som tá bom pra vocês aí. Não sou um fera brava, mas um pouquinho que eu tô aprendendo. Tô mostrando aí pra vocês. Valeu. Boa semana a todos aí. E fui.